O Palmeiras perdeu sua terceira partida seguida neste brasileiro. O jogo vale para a 17ª rodada e a equipe saiu derrotada por 2x0 para o Cuiabá dentro do Allianz Parque. O primeiro gol foi do Clayson, logo no início. Começou o jogo, pá, foi lá e gol. E, finalmente, o Willian foi lá e fez o segundo, nos acréscimos, já no segundo tempo lá. Esse foi o sétimo jogo seguido que o Cuiabá arranca pontos longe de casa. Apesar de ter apenas duas vitórias como visitante, a equipe, Mato Grossense, soma outros cinco empates e só perdeu um jogo nessa condição, ainda nessa segunda rodada, com resultado pra lá de satisfatório. O time vai aos 20 pontos. Do outro lado, o Palmeiras permanece com 32, 5 pontos atrás do líder Atlético Mineiro, que ainda joga hoje. O Atlético Mineiro joga hoje e essa derrota de domingo, o Palmeiras pode sair cara, porque a gente sabe que é longa a jornada, né? A extensão. E aí, meu irmão, pode ficar mais distante caso o Atlético Mineiro vença o Fluminense na noite de hoje. Bom, há duas rodadas do fim do primeiro turno. Na próxima rodada, o Palmeiras joga em casa novamente e vai enfrentar o Atlético Paranaense, enquanto o Cuiabá pega outro adversário da parte de cima da tabela, o Fortaleza. Agora a gente vai ouvir o auxiliar técnico do Palmeiras, né? Que participou da coletiva e falou dessa derrota. O preparado estava. É verdade é que foi logo no primeiro minuto de jogo. A convicção que nós tínhamos e aquilo que nós passamos para os jogadores era entrar com a máxima concentração e focados, porque o nosso objetivo era conseguir os três pontos. Mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. No primeiro lance de ataque único, posso dizer, na primeira parte do Cuiabá, eles apanham-se em vantagem. E depois, como disse anteriormente, a equipa tentou, carregou, o Cuiabá foi-se defendendo como pode. Nós tentamos ir à procura dos passos que o jogo ia pedindo, mas respondendo mais uma vez, não fomos eficazes o suficiente para conseguir introduzir a bola. Outro jogo de domingo foi o Corinthians, que venceu o Atlético Paranaense e voltou a vencer duas seguidas e já está na sexta colocação. O Corinthians jogou lá na Arena da Baixada, no estádio do Atlético Paranaense, e venceu por 1 a 0, chegando à sexta colocação do Brasileiro. O gol do Timão foi marcado por Rony. O Furacão, por sua vez, perdeu a quarta consecutiva e vive um mau momento no campeonato. Mesmo fora de casa, o Corinthians conseguiu se impor e foi melhor que o Atlético durante boa parte da partida mais uma vez. Juliano foi um dos destaques do Timão, dando muita qualidade no meio de campo de Silvinho. A vitória leva o Corinthians para a sexta colocação momentaneamente, com 24 pontos, chegando na primeira página da tabela. O Corinthians volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Grêmio na Arena Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético volta a entrar em campo no sábado contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Já tinha dito isso para vocês. Pode voltar para cá, diretor? Bom, o pessoal elogiou muito o jogador do Corinthians, mas eu vou chamar a atenção para o Rony. Cara, ele foi o autor do gol, da cabeçada que deu a vitória para o Corinthians. O rapaz jogou muito e a gente vai ouvir ele agora no pós-jogo. O Fábio usava com a bola e o Fábio usa muito bem, né? Sabe, mas a esquerda dele é bom. E o Jô puxou no primeiro pau. Daí, se o cara não acompanha o Jô, o Jô provavelmente só não vai e faz o gol, né? O Jô não cabeceia muito bem também. Quando o Jô puxou no primeiro pau, os dois marcadores foram em cima dele e eu fiquei só. Aí eu tive um pouquinho de frieza, né? Para cabecear bem, para direcionar a bola e acabei fazendo o gol. Fico feliz, né? É, acredito nesse brasileirão. É, meu terceiro gol, se não me engano. Terceiro, é. Daí, estar ali fazendo o gol e ajudando os meus companheiros é motivo de felicidade para mim. Daí, então, aí o Rony falando da vitória, do gol que fez aí. Colocou o Corinthians já lá no topo, lá da tabela da classificação e daqui a pouco a gente vai mostrar. Quem também entrou ontem foi o Flamengo, conquistou na tarde de ontem um ponto valioso como visitante contra o Ceará no Castelão. O time comandado pelo técnico Renato Gaúcho arrancou o empate em um a um. Gol divina pelo Ceará e Vitinho pelo Rubro Negro. O Rubro Negro está no G4 do Campeonato Brasileiro com os mesmos 28 pontos do Red Bull Bragantino. O Rubro Negro torce para que os paulistas sejam derrotados pelo América Mineiro hoje à noite, que é o último jogo dessa rodada, para que siga aí entre os quatro melhores da competição mais importante do país. Bom, vamos colocar agora aqui, diretor, a tabela de classificação para a gente mostrar aí para a galera como é que está. Está na tela? É que beleza, então. Deixa eu... Ah, tá. Estão tranquilo, então, meu diretor. Você falou, tá falando. Está lá o Atlético Mineiro em primeiro, o Palmeiras em segundo, o Fortaleza em terceiro e o G4 fechando aí com o Flamengo com 28 pontos. Em quinto está o Bragantino com os mesmos pontos, mas joga hoje. O Corinthians já sobe para sexto, 24, Atlético Goianiense, o Ceará, Atlético Paraná e Internacional. Vira a página, aí a galera de baixo. Santos, São Paulo, Juventude, Cuiabá, Bahia, Fluminense e na zona de degola vem o Grêmio, o Esporte Recife, o América Mineiro e a Chape com seis pontos. Rapaz, e agora, meu irmão, é reta final, terminando o primeiro turno, já começa a pegar aí e o Campeonato Brasileiro fica mais acirrado. Rapaz, e agora, meu irmão, é reta final.